Olha a resenha, olha a resenha, ao vivo, olha Ao vivo Não é não, é do Rodolfo Essa bolsa é do Rodolfo Olha a resenha ao vivo Mas o problema não é nada A questão é que ele é gay Então prova e agora Mas a resenha não quer ser provado Viii Ele me chamou de ir falso Olha que cabaré Me acha bonito E por que você quer brincar já? Vídeo 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 Não sei no vivo Não me chame de vida Gente, o Rodolfo Está se divertindo muito Como vocês viram Com a turma do Carlinhos Maia Meu Deus, que são uns palhaços Brincaram até com ele ali Como vocês viram E é isso, gente Que ele merece Essas Essas férias Esse descanso E é isso, gente Deixe aqui nos comentários O que vocês acharam Deixe seu like Se inscreva no canal E veja também os outros vídeos E é isso, gente Até daqui a pouco Se Deus quiser E é isso, gente E é isso, gente E é isso, gente O que é isso?